um aquário gigante, os pescadores colocam para pegar esses peixes, mas é proibido olha a tartarudinha vindo lá, olha lá, que ela chega a brilhar, aquele carazão mas é linda, não é? peixe bem claro esse, eu acho que é um cará mesmo mas olha só, são diferentes, tem o casco todo desenhado olha ela beijando o peixe, me detendo a pata no pé dele oh poca, vou botar uma grande pra ver aqui, olha o tamanho da cara ali que apareceu ó, quatro pedacinhos agora quatro ó, vem o peixe ó, brigando ó, tem o homem ali parado olhando ó, bem aí, chega, tá doendo só que tinha bolacha ali, eu guardava resto de pão lá na gaveta a biaz dela caiu no chão e o retrovisor virou, que ela não consegue consertar hum, hum o senhor colocou onde? onde, na igreja o negócio, estamos esperando igual a neneca agora ganha alguma coisa nossa, eu fui lá limpar a casinha, meu Deus eu passei mal, olha ele de tanto fedor tá foda